Hoje é dia 21 de julho de 2017, estamos aqui no município de Guadamó, Minas Gerais. Esse aqui é um pivô de milho para semente, da Joia Sementes, milho convencional. Foi utilizado aqui o óleo de nin-TS no tratamento da semente, visando o controle de nematóide, fusário, setos subterrâneos de um modo geral, lesma, e será utilizado o óleo de nin via foliar para o controle da lagarta e do cartucho. Serão duas aplicações, nessas aplicações ao produtor ela sai em torno de 240 reais por hectare, o óleo de nin-TS em torno de 16 a 20 reais por hectare, e temos também um programa para o controle da cigarrinha. Aí já é um programa misto com o óleo de nin, da Nin Brasil, juntamente com os produtos químicos convencionais do mercado, com excelente resultado na redução da população da cigarrinha. Aqueles produtores que quiserem conhecer o trabalho da Nin Brasil, pode estar entrando em contato através do telefone 34, prefixo, 99950-2323, ou através do site ninbrasil.com.br. E aí